Tudo beleza? Jonas Caetano na área para mais um episódio aqui do programa Boteco do Cubão. Esse programa é muito legal, que a gente traz geralmente convidados de fora para falar sobre assuntos das apostas esportivas. E no episódio de hoje estou com um convidado mais do especial aqui, o meu amigo Rodrigo Desconze. Tenho certeza aí que possivelmente você não deve conhecê-lo aí do meio das apostas, mas eu tenho certeza que nos bastidores ele é muito conhecido, porque ele tem muita experiência nesse meio. Já trabalhou em diversas áreas aqui no Mundo das Apostas e justamente esse é o tema do episódio de hoje. Nós vamos abordar como você pode ganhar dinheiro no Mundo das Apostas sem ser diretamente apostando com a sua banca. Muita gente entra nesse Mundo das Apostas querendo ganhar dinheiro com a sua própria banca, mas a gente que é mais experiente sabe que tem diversas oportunidades, diversas opções que você pode rentabilizar, você pode ter uma renda extra dentro das apostas esportivas sem ser apostando com o seu dinheiro. Fala aí, Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Boteco do Cubão. Beleza, Jonas. Obrigado por convidar aí, eu acompanho aí os programas. Não consigo ver todos porque é muita coisa para consumir de conteúdo, mas volta e-mail eu recebo o aviso por e-mail, quem é cadastrado tem essa vantagem. Eu recebo lá e os assuntos que me interessam eu vou lá e grudo. Alguns não dá para perder nada, tem que chegar rápido para você não ficar atrasado. E o Boteco não vai dar para ser com cerveja porque são três e meia da tarde, eu estou na água, tá, gente? Exatamente, eu também estou na aguinha aqui hoje. Boteco a gente deixa para sexta-feira. É, a gente tomou uma gelada, mas agora não vai dar. Show de bola. Vamos soltar a vinheta aqui então. Lembrando que o Boteco do Cubão tem patrocínio da Betfair. Se você não tem conta, você pode usar o link da descrição e aproveitar aí R$200 de bônus criando a sua conta na Betfair. Vamos soltar a vinheta e a gente já começa aqui com as oportunidades de apostas no Mundo das Apostas. Bom, galera, antes de partir também para o conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Conteúdo de qualidade aí para vocês, totalmente gratuito, que sai toda semana aqui no canal do Cubão. Bom, vamos aí para o conteúdo, mas antes deixa eu perguntar para o Rodrigo. Eu falei aqui para vocês que possivelmente vocês não devem conhecer ele aí porque ele não é muito de mostrar a cara, mas eu tenho certeza que nos bastidores ele é muito conhecido aqui no Mundo das Apostas. Então, se apresente aí para a comunidade, para o pessoal saber um pouco mais sobre a sua trajetória, como você conheceu o Mundo das Apostas. Eu sei que você está há muito tempo nesse meio, provavelmente mais de uma década, eu acredito. Então, fala aí um pouco como você começou, como você conheceu esse meio, para a galera te conhecer melhor. Bom, galera, eu estou na área trabalhando como profissional das apostas, do Mundo das Apostas, desde 2014, já são oito anos. Mas a trajetória é mais antiga. Posso dizer que desde que a internet doméstica começou no Brasil, alguns amigos meus que tinham a oportunidade de viajar para fora, para o exterior, e voltavam para cá com novidades e tal. Estão ganhando dinheiro assim, com aquilo e com aquilo e tal, precisam fazer alguma coisa. E geralmente aquele pessoal que hoje em dia usa essa expressão, pensar fora da casinha, eles não queriam trabalhar como médico, engenheiro, militar, essas coisas, advogado. Eles queriam fazer coisa diferente, seja com empreendedores ou trabalhar por conta, mas de referência por algo que não existia no Brasil. Com a internet, os caras já pensavam, né? Pô, abre um espaço grande aí, né, cara? O que que podemos fazer? Aí um deles, cara, o mundo inteiro apostam. Por que não fazer apostas? Isso em 96 já. A internet em casa eu estive em 95, o meu primeiro notebook eu tive em 92, mas não tinha internet. Ou seja, um ano depois, em 96, eles já estavam trabalhando como bookmaker no Brasil em casa. em 96. E eram amigos bem próximos, sabe? Que eu viajava para o Rio, para São Paulo, e ficava na casa deles. E eu olhava aquele monte de livro em inglês, de matemática, odds, estatística, pôquer, gamão. Eles estavam jogando também o WSOP já naquela época, nos anos 90. Eu nem sabia que existia o tal do Holden, Texas. Só fui conhecer mesmo em 2005. Ou seja, 10 anos antes eles já estavam lidando com o pôquer. Antes do boom, né? Aí esses caras são assim, né? Pô, tem internet, tem gente com dinheiro. Como é que eu me ganho dinheiro desses caras? Pornografia? Vender drogas na internet? Isso não, né? Apesar de que, obviamente, até hoje não está esclarecido pela lei o que pode e o que não pode. Então, certamente, eles não faziam apostas, porque eles faziam uma ação entre amigos. Ligavam para os amigos, ó, vai ter um jogo aí, tá, o que você acha, palpite? E funcionava assim, na base do telefone, depois por e-mail e tal, né? Então, eles conheceram as apostas lá no exterior e trouxeram aqui para o Brasil nessa operação... Mas ter essa casa do que era, né? Basicamente só com amigos, né? Enfim, aí nessa época, eu tentei apostar, mas eu não entendia nada. Eles me explicaram como é que era um x2, porcentagem, até como é que era a matemática do juiz, de passar os 100%, que eu não entendia na época. Ah, tá, a conta não fecha, sobra um pouquinho. Beleza. E o público também não sabia, né? Como é que... Se uma ódio é boa ou é ruim. Menor ideia, né? Menor... Querem ganhar o time dele, quer ganhar. E 100% apostava no time do coração, né? Obviamente. Ou seja, minha primeira profissão foi cambista, porque eu tentei ser cambista para os meus amigos. Com meus amigos aqui na minha cidade, no local onde eu trabalhava e tal. Só que depois, num certo tempo, eu falei, pô, mas é estranho. Eu tenho que pegar a aposta do meu amigo e torcer para ele perder. Depois cobrar ele. Putz, é muito chato isso, cara. Então, eu falei, isso aí não é para mim, cara. Eu não tenho jeito para lidar de vender coisa, convencer e ficar cobrando. Então, a minha primeira profissão da aposta foi cambista e foi ruim. Tempos depois, eles continuaram. Um parou, aí ficou o outro cara passando o serviço de bookmaking. Eu lembro claramente até hoje, na Copa de 98. Eu assisti o jogo com uma chaca num evento lá em São Paulo. Vários amigos juntos, a maioria já estava lidando com isso. E a torcida contra o Brasil, cara. Porque o dinheiro foi todo o Brasil. A gente tinha que ter a Holanda empate, né? Era um jogo da semifinal, quartos de finais, não lembro. Aquele gol do Branco, acho que a bola fez uma curva e o Romário desviou. Não, o Romário foi 94. 98. Quem fez um gol de falta? Bom, não importa. Não, foi o que foi de 98. Não lembro se o Branco fez 94 ou 98, realmente. Pois é, mas enfim, foi o jogo contra a Holanda. Aí depois que empatou o jogo, puxa, agora podemos ganhar. Mas como? Não, porque só vale 90 minutos a aposta. Pô, que aposta? Loque essa? Você não tinha ideia, né? Agora podemos ganhar. Até o final do jogo está torcendo para a Holanda o empate. Depois da prevenção, que não valia mais a aposta, aí pode dar Brasil. Aí fiquei um tempo afastado, tentei ser cambista para esse mesmo grupo de amigos. Aí outro tocou o negócio. Um cansou, também cansou dessa história de ficar coberto dos amigos. Aí eles foram fazer um trabalho também bem organizado. Até um amigo que era muito bom em corrida de cavalos, não sei como, conseguiu muito cliente. Ficou muito forte o serviço. Só que, claro, nós estamos em um ambiente sem segurança jurídica legal para o negócio. Não tem como dar certo, né? Você quer crescer, você quer ficar fazendo alguma coisa que dê retorno, que seja bom para você e para os seus clientes. Mas não pode crescer. Se crescer, você está errado. E ainda mais naquela época você não tinha internet, né? Então, assim, no princípio era uma coisa mais física, assim, né? A lei, acho que era até um pouco mais severa, não sei no sentido. É complicado. Não tem série, mas, enfim, até hoje nós estamos esperando a definição de como é que vai ser a regulamentação das leis. Então, eu fiquei afastado dessa área e eu não sabia que no Orkut tinha já um grupo de apostas. Porque eu comecei a estudar realmente em 98... Perdão. Aí pulou para 2008 que um amigo falou você tem tempo disponível aí, conhece muita gente em vários lugares do país, me ajuda no negócio aí e tal. Ok, me ajudo. Alguns sites que estavam vindo para o país precisavam, primeiro, traduzir os sites. Então, eu já traduzi muitos sites de apostas, de cassino. É trabalho de tradução e ajeitar, né? Para que fique num linguajar compreensível para quem está chegando no meio, para quem pela primeira vez entra num site de apostas ou de cassino. E tem que ser alguém que entenda um pouco das duas coisas, de escrever e da área de desaposta. Então, eu fiz muito isso no começo, tradução, né? E aprendendo também. E como eu já tinha uma... Nas atividades que eu fazia antes, eu tinha que viajar bastante pelo país, eu tinha muitos contatos e amigos, surgiu a oportunidade de trabalhar como scout de apostas esportivas. Aí me explicaram como é que funciona apostas para um site, aí não para um book de ação entre amigos, digamos, mas para uma coisa mais bem organizada, quando eu ajudei a traduzir os sites. Não vou poder falar o nome, tá, gente? Porque tem muitos sites ou projetos que eu vou estar comentando como a estrutura funciona, tudo mais ou menos, mas não vou poder falar nomes, porque eventualmente a gente já... Alguns a gente continua trabalhando, outros a gente já não trabalha mais, mas enfim, não é o caso, né? Mas, sabendo como que o site funciona mais ou menos e sabendo o que são apostas, eu consegui trabalhar como scout indo no campo. E eu trabalhei aqui em Curitiba por pelo menos seis anos, eu fiz, sei lá, 300, 400 jogos, Curitiba e região, indo, às vezes, quatro jogos por semana. E algumas épocas que tinha aqui Curitiba, Atlético, Paraná, Jota Malusselli, Ponta Grossa, Paranaguá. E era o scout assim, o scout das casas de apostas ou era, por exemplo, um trabalho de scout para investidores de fora que contrataram... Boa pergunta, porque tem mais de um tipo de scout, né? Esse, como eu estava comentando, era para um site mesmo. Só que depois eu descobri que o site tinha mais de um tipo de forma de trabalhar. Ele contratava mais de uma empresa, porque se uma não pode, a outra pode. Inclusive, em cada cidade, essas empresas costumam ter dois scouts, o oficial e o reserva, porque se a pessoa tem dor de barriga, aniversário da mãe, da namorada, passa mal, qualquer coisa, e daí, como é que faz? Fora o pneu, já aconteceu muitas vezes, tem que ter um reserva para ir. E ele espera que a pessoa vá muito antes no estádio, uma hora, uma hora e meia. Por isso, se não der tempo, quando você é um imprevisto, aciona o outro, ou a outra empresa. Então, cada site pode ter duas, três empresas que ele contrata. Então, um tempo eu trabalhei para uma terceirizada, para mais de uma terceirizada, na verdade, que depois se fundiram e tal, e depois diretamente para o site, porque ele viu quando as empresas não podiam, eles pediam para mim indicar alguém, algum conhecido em alguma cidade. E tinha que ensinar o cara no mesmo dia, ou de um dia para o outro. Aí eu quero saber, eu vou fazer um grupão assim de conhecidos, que eu confio, que são amigos e tal, e ensinar para os caras o básico e falar, olha, quando te rolar, você vai ter que ir na região toda tua. Tinha cara que fazia também cinco jogos por semana num raio de 100 quilômetros de Santa Catarina, por exemplo. Se pegar em Blumenau, Joinville, tem muitas cidades, Itajaí, lá para baixo, Tubarão, Furianópolis, São José, enfim, Série A e Série B, do Catarinense, ou Sub-20. Às vezes um cara fazia nossa, por semana, cinco, sete jogos. Imagina, ele tinha que fazer dois jogos por dia. Para quem tem uma profissão que tem tempo para ir no fim de semana ou ir à noite, é uma boa, né? Então ajudava bem a somar aí uma grana. E para mim, ajudou assim, eu tinha meu emprego de manhã e de tarde, em algumas épocas, ou trabalhava em casa com outras coisas, aula particular e coisas assim. E os horários dos jogos eram separados já para ir lá, dia de semana, noite, ou fim de semana, de tarde, geralmente. e ia somando a renda. Até que eu comecei a somar a renda do Scout, fui parando de fazer outras coisas para fazer o que todo site bem organizado no mundo, o que eles fazem? Eles têm uma forma de fazer uma odd para um jogo com modelos matemáticos, obviamente. Eles têm um trader específico para aquela região do mundo, ou para o país, se for o caso. E ainda assim, eles precisam da opinião de um especialista naquele país, porque o número é seco, é frio. Tem que saber se tem alguma treta de pagamento, briga de jogador com o treinador, briga com a diretoria, greve de jogador. Tem vários motivos específicos que cada liga não vai sair direito no jornal, na internet, não vai sair traduzido para eles. E o número seco do modelo matemático não vai traduzir isso em informação mais exata. Então, me contrataram também para fazer isso. Só que, no começo, era só para falar se o time está indo bem, está indo mal, está com desfalque e tal. Aí, de repente, de uma hora para o outro, o cara, e essa ode aqui? Ode, o que é ode? É o número, daí? Não, mas está alto ou está baixo? Não tem a menor ideia. Aí, eu fui consultar os amigos que me colocaram nessa parada, digamos, que eram mais experientes nas apostas. Como é que eu descubro a ode? Aí, é todo aquele processo que quem acompanha aqui o Clube da Aposta ou os outros sites que são importantes para ensinar quem está chegando, como a Aposta 10 que eu trabalho, tem que procurar e ler. Eu não vou gastar o tempo aqui, obviamente, mas aprender o que é uma ode justa ou a fair line que seja próxima da realidade e não longe do que os times podem representar em campo. Então, eu tive que, fui obrigado, mais ou menos, me convidar, vai fazendo as tuas linhas. e claro que para eles era fácil fazer Série A, Série B. Agora, vai fazer do Sub-19, Sub-20, da Série C, D e ele, o Estadual Paulista, que você conhece bem aí. A gente conhece mais que o número. Eles não podem pegar a tabela só nos anos anteriores e chegar numa fórmula. Vai dar ruim. Eles têm que ter alguém que entenda de perto. Claro que eu não sabia de São Paulo, mas eu sabia dos times que vinham jogar aqui na minha cidade, do interior, ou da Série B do Brasileirão, Série C, enfim. Essa é a vantagem de você cobrir um campeonato da Série A, B e C. Todos os times do país da Série B ou da Série C vêm jogar contra o Paranaclube, contra o J. Maluseli, contra o Operário do Paranaguai. Então, eu acabei conhecendo durante anos todos os times do país sendo pago para isso. Ou seja, eu não sabia quem era bom, quem era ruim, nem o que era ódio. Mas me obrigaram a entender. Então, depois de você ficar horas e horas em campo aí você faz a preparação antes de ir para o jogo. Quem vai ganhar? Por quê? Ler notícias e tal. Você comentou, só dar uma pausinha aqui, você comentou que você começou a trabalhar como scout em 2008, isso aí foi mais ou menos nessa época também, checagem de odd maker, vamos dizer assim, você checava lá as odds, dava uma opinião, o outro... Deu um pulo de uns três anos, pelo menos, até eu assistir muito ao jogo. Mas nessa época, provavelmente, acho que quem apostava mais era no Brasil aqui, talvez o mundo apostava mais no Brasil do que o mercado brasileiro que estava apostando, porque era o pessoal de fora interessado em saber as odds daqui, só que a princípio, nessa época, não tinha público ainda aqui no Brasil. E o brasileiro queria apostar na Premier League, não sei o quê. Não queria apostar nessas pequenininhas. Exatamente. E a gente está vendo agora esse boom das apostas, a gente está vendo agora esse boom das apostas, agora parece que meio inverteu, o público brasileiro aqui nas apostas aumentou tanto, já deve estar em proporção pelo menos, acho que igual, eu quase chegando próximo do restante do mundo que também aposta aqui no Brasil. Mas é legal ver essa evolução, você que começou ali nos 2000, 2008, teve toda essa evolução, você viu crescer realmente o mundo das apostas aqui no Brasil? Sim, exatamente. O que era fácil a gente ganhar na Várzea entre 2013, 2014, 2017 ainda, era uma coisa, a partir de 2017 para 2018, todo mundo descobriu que a Várzea é bom, é fácil, entre aspas. Tipo, se eu pudesse viver da 365 e não cancelasse as minhas contas e deixasse volumar, eu só faria aquilo na vida. claro que depois a própria BES365 melhorou a sua equipe de oddmakers, e não pode ser só um, cara, porque é tanto jogo que a casa grande que nem a BES365 põe de jogo que às vezes tem dia que são 60. Como é que um cara sozinho vai fazer isso? No sábado, é mais 50 no domingo, é um mandamento impossível, então tem que ter uma equipe mesmo, sabe? Alguém que seja um modelo matemático, alguém que faça outros até, outro tipo de enfoque para chegar numa odd. Então eu falei da ordem do scout de eu ir no campo, alguém me pagar para isso, eu trabalhei para várias empresas, elas estão ainda funcionando, sabe? Eu estou afastado, mas a maioria das pessoas que comandavam essas equipes eram amigos pessoais, porque um me substituiu quando eu parei e galgou até ser diretor brasileiro, a outra pessoa também ia nos jogos que eu ia aqui em Curitiba e também era chefe nacional, e outras pessoas se conhecem no meio do caminho, vai, né? E trabalhando até hoje, e pagam bem, sabe? Se não me engano, na época era de 50 euros por jogo e conforme a empresa pagava o ingresso ou a tua taxa anual da associação de cronitas esportivos, enfim, eu recebia, assistia a jogo que eu gostava, pegava a informação para postar, me obrigava a estudar, se você obrigava a estudar você faz relatórios, aí em algum momento alguém começou, você pode ser consultor para mim de futebol brasileiro? Quais ligas? Eu quero dar uma lista de 50 ligas. Caramba, eu tenho que estudar o Pernambucano sub-19. Como é que eu faço? Aí você vai fazer o networking. Pô, se eu tenho um scout que faz o Pernambuco, bicho, você conhece alguma coisa do Limoeiro? Ih, você é a maior entregão, entrega em tudo que jogo. Sério? Vai anotar lá. Eu chutei Limoeiro, tá, gente? Não sei se é verdade, só lembrei do nome qualquer aleatório. Mas tem uns timinhos que são meio entregão, Limoeiro eu não lembro. Tem o Cabo também lá, né? Tem o Viado do Cabo. É, tem umas épocas que eles andaram aprontando, Mas isso passa, né? Então, uma coisa puxa a outra. Ou seja, meus amigos escaldos me ajudavam a fazer um relatório por escrito. E, claro, faço uma rede que se alguém me paga para fazer isso, eu vou ajudar o cara, arrumando o jogo, arrumando... Quando eu não tenho tempo de eu escrever todos os textos, o cara me escreve para mim, faz o relatório. a gente paga para o cara. Quase integral que o cara está me pagando, divido, enfim. Porque são serviços que até hoje eu não dou conta de fazer tudo. Eu tenho uma rede de amigos que me ajudam e que o serviço me passam, nem que eu não posso pegar. Aviso, ó, se eu não puder pegar, alguém da minha equipe vai fazer. Seja traduzir um site inteiro, seja fazer uma apostila, seja fazer uma coisa... Porque eu vou coordenar. E se a pessoa não fizer, eu faço. Nem que eu não durma alguns dois, três dias de madrugada, arrumando o tempo, a gente faz. porque a ideia é que os serviços sejam oferecidos para apostador iniciante, principalmente, de forma bem feita. Tem muitos sites estrangeiros que chegam no Brasil aqui, Jonas, traduzido errado, tradução de Google. Você não consegue entender o que está escrito no site, cara. O cara põe a tradução de Google e pensa que está valendo, cara. Traduz back por costas. Aqui eu vou pôr nas suas costas. Porra, aí fica ruim, né? Você vai ler lá, as suas costas já vão. Vai pôr o back. Você comentou aí também essa questão de coordenagem, criador de conteúdo, mas fala um pouquinho também do Rodrigo apostador. Eu lembro que você tinha um blog a bet. Quando eu comecei, inclusive, acho que você não deve saber isso, mas quando eu comecei ele no blog a bet em 2017, eu lembro que o seu blog a bet era um dos melhores blog a bet de apostadores brasileiros lá. E eu, inclusive... Pelos números. Pelos números. É, pelos números. Inclusive, eu utilizava isso como motivação. Não, eu tenho que ser melhor que o Rodrigo. Acho que eu nem conhecia você na época. Eu tenho que ser melhor que o Rodrigo. Motivação, aí depois a gente se conheceu mais pra frente, acho que em 2018, 2019. Então, assim, conta um pouquinho do Rodrigo apostador. Você também? Então, a maior parte do tempo eu trabalhei como scout, como auxiliar do Admaker, eventualmente o Admaker pra algumas ligas que os caras não tinham como modelo fazer, né? Consultor de futebol brasileiro pra serviços de fora do país, geralmente. E até hoje eu faço alguma coisa nesse sentido. Bom, agora eu vou apostar, né? Só que, cara, 2001... Bom, naquela época, nos anos 90, eu tentei dar uns tiros também, né? Mas não tinha como, cara. Apostar no 1x2. 1x2. Com ódio que você não tem ideia se é bom ou é ruim, você vai perder, né? Não sabe se é bom ou é ruim, você vai perder. Você não sabe fazer fair, nada. Então eu perdia. Em 2008, quando eu fiz as primeiras traduções de alguns sites do Brasil aqui, é claro que me deixaram usar o site, me deram até uma grana grácia pra eu testar e tal. E como eu ia nos jogos, acompanhava, eu tentava, só que eu não tinha a menor ideia de gestão de banca. Quebrava toda hora. Achava a múltipla a maior delícia do mundo quando batia. Só que que quebrava as bancas enquanto não batia. E quando batia, dava duas bancas. Mas aí, uma hora vai quebrar de novo. Já tinha perdido 3x4, aí ganhava duas. E tudo com combinação. Eu fechei o jogo. Cara, tipo, 3x4 jogos. Não tinha como, cara. Sempre tinha um jogo que dava errado. E mesmo que batesse, já tentou tanta fórmula que já perdeu tudo. Então eu perdi muito como todo mundo perde, tentando acertar jogos em múltipla ou errado na gestão, cara. Foi em 2014 só, depois de ficar anos e anos com bancas pequenas ou não apostando, porque eu veia que eu perdia só, né? Que eu comecei a... 2013, na verdade, para 2014. E daí eu comecei, não, chega, já que eu não vou ganhar dinheiro como eu estou fazendo assim, eu vou fazer o que os caras estão me falando. Aposta só em totais e handicap. e não aposta, faz anotando. É o tal do paperback, né? Anotando, anotando, o ano inteiro apostando. Faz, cara. Se você conseguir ir bem, a gente arruma alguma forma de transformar o teu conhecimento em dinheiro. O conhecimento você tem. Você já estudou a teoria que aí os caras te passam o site, você estudar, tem que ficar estudando, estudando, tudo. Na verdade, o cara me mandou um site tipo bet.com e lá tinha um portal para outros sites de apostas. Eu tive que ter tudo em inglês, né? Não entendi nada, na verdade. no começo. Até rever, rever, perguntar. Aí, lá para 2013 para 2014, que eu fiquei muito no paperback e estava indo bem, o pessoal que é de fora do país também, né? Ó, nós vamos trabalhar para um sindicato aí e você vai apostar só no Brasil. Agora, nós sabemos que você está indo, vai ter uma banca assim, assada e tal. Quando a gente fala alguém de fora, é bom a gente deixar claro que existem sindicatos, existem empresas, existem grupos, investidores. A gente põe o nome sindicato para facilitar, mas são todos diferentes, com estruturas diferentes, tamanho diferentes, formas de agir diferentes, interesses diferentes, atuação diferente. A gente põe o nome só para ficar mais fácil, mas é uma ilusão achar que é uma coisa só, tá? E tem sindicatos que fazem de tudo, não só apostar. Eles têm outros projetos, outras atividades, outras empresas dentro de empresas, enfim, não dá para dizer dos que eu não conheço, mas os três ou quatro que eu conheço são bem diferentes e trabalham de forma diferente. Então, nesse projeto, tive a primeira banca que alguém me passou para eu gerenciar e fazer apostas do Brasil, né? Do que eu quisesse, primeiro A e B e depois a Varsa, né? E eu comecei bem, comecei bem, mas para chegar a esse ponto, a gente fez mais paperback, sabe? E nessa época, me apresentaram o Danilo Pereira, que era um dos contratários do grupo lá de trabalho. E eu já sabia, me apresentaram, não conheci ele, mas aí me mostraram que ele tinha um trabalho pesado, que ele já representava o opostador de fora faz mais tempo e era um cara realmente muito forte no cenário. e para a minha surpresa, não conhecia ele, né? Ele falou, trocou uma ideia conversando, né? Cara, o que você precisasse, me pergunta, sobre time, sobre uma aposta, sobre uma cobertura. Bom, eu tive um professor particular, então. Ou seja, eu comecei de cara, não do mesmo nível que o cara, obviamente nunca você, chegaram com o lugar e já cresceu o bambambam, né? Mas eu estava num nível que eu podia conversar com o cara, que fazia o mesmo horário que eu, nas mesmas ligas. Lógico que... Um dos melhores professores ainda. Depois ele se tornou o melhor do mundo em algum momento. E ele gostou da forma que eu trabalhava, porque eu analisava as rodadas com muito antecedência, fazia as férias. Então ele ficava horas e horas falando sobre o jogo por jogo. Os outros parceiros, até brasileiros, não tinham esse tempo ou facilidade ou interesse. Eu tinha tempo, então realmente eu achava que eu apostava muito bem na Série A, na Série B e na Varde. Eu achava que eu detonava como apostador e como consultor, como admaker. Eu achava que detonava. Tanto que eu fiquei meses e meses com lucro na minha banquinha de sindicato. Acho que era 10 mil dólares que deram para a banca no começo, aí foi até 50 mil dólares para a banca. E no tempo do paperback, eu tive resultados espetaculares que me deram essa chance de entrar em um grupo de apostas. E o grupo de paperback era forte também, o Danilo também estava lá. Eram tipo 5 ou 6 apostadores. Eu lembro que a minha pontuação foi tão alta que se juntasse a dos 5 lá, estava meio pau a pau. Eu acertava muito o resultado exato. Como? Sorte, né? Só que depois que você faz, sei lá, 6 meses acertando em cima, você fala, porra, o cara é muito largo, o cara é possível. Aí, porra, está o cara com dinheiro agora. Aí deu certo, eu fiquei acho que um ano e meio, dois ganhando dinheiro para eles também. Aí o que você começa a fazer? Começa a fazer mais coisas, começa a apostar na Europa, começa a fazer mais serviços, aumenta a banca, fui ganhando, ganhando, entre aspas, mais funções para fazer, aí desde trabalho administrativo ou específico, ou trabalho de pesquisa mais pesado em ligas estrangeiras. Ah, mas por que vocês pararam de apostar no Brasil se era lucrativo? Eu aprendi que a gestão de banca é uma coisa importante, não só gestão, como limite. Você lembra, né? A Série A abria com 150 dólares. Aí como é que você ia fazer? O meu poder, digamos, que eu tinha, a minha qualidade, era ter uma odd que eu achava que era melhor que a do mercado. Só que depois, se você faz uma aposta de 150, acabou, mexeu no mercado. Então, eu não queria poder volumar, apostar mais no Brasil, talvez naquela época. Ainda vamos procurar mercados maiores, a gente fez outros projetos, tudo, enfim. Mas não vamos pular muito daí. Mas a gente está falando de o cara pode ser apostador, pode ser scout, pode ser scout, que é o cara que faz anotação para um apostador ou um grupo que prepara toda a rodada anterior. Tipo, pode ser o dia inteiro anterior. Ah, eu quero que você estude essas cinco ligas, essas dez, essas quinze. Ah, mas eu não sei. Inclusive, eu já trabalhei scout, você mesmo indicou eu para fazer um scout da Copinha aqui na minha cidade, para eu ir no estádio acompanhar. E não era o scout aquele da casa de aposta, não, era o scout para investidor de fora. Para investidor, sim. Pessoal que está apostando na Copinha, pessoal de fora apostando na Copinha que está buscando a informação de dentro do estádio. Sim, sim. Esse é um trabalho que parou, mas que a gente deve voltar a argumentos por quê? A estrutura toda, imagina só, os chineses apostam muito na série B do Brasil, apostavam, que agora o brasileiro está muito forte nisso. Mas naquela época, imagina só, chinês, japonês, sei lá, árabe apostava e o ao vivo tinha um dinheiro e tal. Hoje em dia tem mais recursos para se apostar. Vamos dar o nome desses recursos aqui no Brasil de bicheiros, por exemplo. Não sei se é cambista, se é maquineta, agora tem muito por aí. Então, mesmo que seja pouco limite na 365, na 1 e 8 Bet, na Betfair, na Pinnacle, qual a casa do patrocinador que recebeu? A Betfair, né? A Sportbook, a Betfair e tal. mesmo que tenha pouco limite, nas maquinetas, nos cambistas, sei lá onde, você pode botar mais dinheiro. Eu sei disso, na época não tinha. Hoje em dia, eu sei que pode variar de 30 a 80 mil reais num jogo. Inclusive, eu já recebi um monte de e-mail do pessoal que me encontra no Blogabé que falaram assim, ó, eu tenho aqui limite à vontade para apostar nos campeonatos. Pois é. A princípio era limite dessas maquinetas, a gente sabe do que são as maquinetas. Alguém vai parar, alguém vai pagar essa conta, não é bem assim também. Se pega um cara que nem você que é ganhador e quebra as odds de abertura, alguém vai estar perdendo dinheiro. Então vai durar, o cara pensa que todo mundo vai perder dinheiro, sabe? Os cambistas que te oferecem a vontade, por quê? O público médio perde a vontade, perde tudo, que nem com o cassino. O apostador médio perde mesmo, que nem eu perdi no começo lá apostando de qualquer jeito por vontade ou por múltipla ou por querer ganhar, não dá, cara. Quantos números a gente perde, o justo da casa leva. Então, como tem tanta maquineta, tanta oportunidade de recurso aqui no Brasil, por exemplo, você pode trocar. Bloqueia uma para a outra, assim vai. Então, talvez o mercado volte. Agora, imagina um mercado desse onde você tem 40 caras em São Paulo e indo em todos os jogos da série B, da A2, A3 e a B2 lá, a B deles. E nós tínhamos, nós tínhamos uma equipe com 30 a 40, você participou um tempo. Não só na Copinha, mas do resto do ano. O calendário inteiro da A2, A3 e a B. em outros estados também das segundas divisões. Então, a gente tinha um grupo de 40 scouts e era caro, foi isso, porque, sei lá, o Xutaic pagava 100 reais por jogo, mais ingresso, mais transporte. Então, custava para mim 200 reais por jogo para o cara ir lá e falar como é que está o jogo pelo jogo para a gente pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Ou seja, e às vezes tinha jogos que tinha 10 jogos ao mesmo tempo no Brasil inteiro. Então, não posso falar eu apostando, tem que ter uma equipe. Então, é muito caro todo o serviço e a utilização disso. então, e o limite nosso para apostar não era tão alto. Então, não compensou, mas a gente, mesmo assim, a gente mantinha por três anos o projeto até ver, não dava prejuízo, mas não dava o lucro que a gente queria. Então, a gente parou. A gente até pensou em fazer um aplicativo e revender o aplicativo. Quais as informações que os scouts estão dando. E até podia ampliar para o Brasil inteiro. só que é bom ou é ruim para o mercado isso? Para o apostador é bom, mas ir para o mercado, vai acabar com o mercado, vai ferrar as casas, vão ferrar a gente, todo mundo vai assinar para pegar a informação e arrumar a ode. É difícil saber também. Era muito investimento, depois o comercio não pode parar, tem que ficar alguns anos com ele para ver se vai dar lucro. Então, a gente acabou não fazendo, mas é uma ideia boa e o mercado existe. ou seja, conforme for a regularização da lei aí, pode surgir muito trabalho para scout que vai no campo, scout que trabalha para casa, scout que trabalha para o investidor ou scout que trabalha em casa, vendo o jogo pela TV, fazendo relatório, antes dos dias dos jogos, fazer o que ele acha que vai acontecer no dia seguinte, o desfalque. Nós chegamos a pagar um tempo para algum serviço que nem lembro, era escanteio, eu acho, e os caras fazendo tudo no papelzinho, PDF e tal, o time vai assado, a gente sugere essa aposta, nem que você não siga a aposta, mas se está lá tudo mastigado com antecedência a informações sobre o jogo, você ganha tempo, e tempo é dinheiro, você paga pelo serviço. Falando de scout também, a gente tem esse monte de oportunidade e inclusive um pouco da linha do último Botec que a gente criou aqui com Eric Feitosa, ele falou muito, bateu na tecla muito das estatísticas qualitativas, não quantitativas, é uma estatística mais qualitativa no sentido de que o pessoal de fora quer saber como foi a finalização, às vezes você olha lá no radar da 365 lá, foi cinco finalizações no gol e dez para fora, o time deve estar amassando, aí vai ver essas cinco que foi no gol ali, foi sem perigo de gol nenhum, as para fora, o cara isolou, tinha gente na frente, e aí a princípio aquilo que estava sendo um amasso, olhando só o radar, não é nada, então às vezes o pessoal está querendo saber, o jogador fez um cruzamento, qual era a qualidade desse cruzamento, o jogador deu uma assistência, qual foi a qualidade da jogada criada, e tem também oportunidade de scout, inclusive eu estou trabalhando para uma empresa de fora atualmente, que pede justamente isso, é um scout de XG, que é o Spectre de Gol, então a gente assiste as partidas, então eu estou assistindo, inclusive não só do Brasil, aqui eles pedem para assistir umas partidas e quem te contratou sabe diferenciar o teu serviço de outro cara que faz as coxas, eles conseguem ter noção de quem faz relatórios mais próximos à realidade do que quem só assiste lá e fica marcando qualquer coisa, eles conseguem diferenciar plenamente, e quem faz bem feito, gente, tem mercado, eu te falo que volta e meia aparece a oportunidade, e você sabe bem que volta e meia a gente troca uma ideia para ver se a gente acha alguma coisa para alguém ou para a gente mesmo, se é possível fazer ou não, nós temos no Brasil falta de gente qualificada, que tipo de qualificação eu estou falando? Ler sobre apostas, saber quem no Brasil aposta, as estruturas das casas de apostas, dos apostadores, dos sindicatos, ou seja, qualquer serviço que você fizer, mesmo que você ganhe mal, faça, por quê? Você vai saber como que trabalha um grupo de sindicatos, dos investidores, mesmo que a gente pague mal, porque eu estava ali já fazendo tip, sei lá, de umas ligas nada a ver, e pagavam um euro e meio por dica, que era, sei lá, uma meia página, mas tinha que fazer lá o básico, era muito barato, era, mas eu tinha acesso a algumas coisas que essa empresa, esse site, por exemplo, tinha, entendia como é que eles trabalhavam, via até onde eu podia galgar se eu melhorasse, se eu fizesse outras coisas, então mesmo às vezes quando um serviço paga mal, você tem a informação e o conhecimento é muito importante, a gente pode puxar já o assunto até para conteúdo, né, Jonas, porque você também trabalha com isso, para mim foi uma evolução também na minha forma de enxergar as apostas como um todo, não só como apostador, ou como quem trabalha nos bastidores, mas lidar com a informação, lidar com o público, são coisas bem diferentes, né, cara, e eu também quando me chamaram para o Aposta 10 em 2017, eu sabia, ó, o Rodrigo entende de apostas, é jornalista, sabe escrever relativamente bem, imagino, imaginaram, né, mas como é que o Rodrigo vai explicar isso para quem é iniciante no mundo digital, ele sabe escrever, eu não sabia se ele sabia ou não, eu falei, ó, eu vou testar, cara, eu vou ver e se der certo, a gente segue, se não, vida que segue aí, né, procura a pessoa, ou seja, eu posso dizer, sem meias palavras que eu fui pago para aprender de que vamos fazer meu serviço, mas o pessoal me ajudou, o pessoal da Aposta 10 principalmente... no começo, né, você também vai ganhando experiência no começo, né, eu, por exemplo, quando eu entrei no Clube da Aposta, eu pego os primeiros vídeos que eu fiz ali para o pessoal, pô... Você era travadão, Travado, travadão, sem oratória nenhuma, é complicado, mas hoje em dia a gente vê que é um processo natural, né, é um processo natural. Então, a produção de conteúdo é bacana, mas o pessoal pensa que é só fazer tip, não, eu vou lá, vou escrever tip e pronto, vou escrever um texto lá e pronto. A gente tem que se ligar que o mundo digital envolve engajamento, a forma de apresentar, o que é mais importante, se botar um bold, um negrito, aonde colocar, o clique para a ação, ficar falando do patrocinador, da empresa, o destaque, é um muito importante. Design, marketing, muitas coisas por trás, desenvolvedor de site... É, automação de vários processos, ou seja, eu fui pago para aprender para fazer uma coisa que eu fui até onde eu podia e quando me tomou muito tempo começou a crescer o site, graças a Deus, cresceu bastante, pouca gente conhecia o Aposta 10, apesar de ele é meio antigo, e aos pouquinhos está crescendo bastante. Mas é com trabalho, a equipe, quando eu entrei, tinha alguns tipsters, o Zambrano, por exemplo, alguns, da casa, eram poucos mesmo, três ou quatro, um rapaz que fazia tudo e eu que cheguei. Ou seja, seis pessoas. Hoje nós temos 40 para mais. Ou seja, a diferença é bastante grande. E para você poder se locomover em qualquer área, não só nas apostas, você está centrando em uma instituição, cara, é bacana você, depois de um certo tempo, trocar de área, trocar com o teu vizinho, com a sala do lado, ou se interessar pelo que o outro faz. Enquanto você está fazendo a tua coisa, preste atenção como é que ele se porta. Até hoje, por exemplo, eu fui para Ice London agora faz uns dois meses atrás e lá teve encontro, digamos, mundial de empresas e serviços de apostas, apostadores, sindicatos, enfim, negócios de apostas. E o grupo que eu represento estava lá, pessoas de vários países, encontramos alguns pela primeira vez na vida, pessoas que eu trabalhava faz seis anos falando todo dia, nunca vi na vida, foi engraçado. Mas, por exemplo, tinha reuniões que não tinha nada para a minha área, nada, nada, nada na minha área e que a linguagem em inglês, às vezes, pessoas falando rápido em lugar, café ou bar, restaurante, ou até mesmo na Ice, barulhento, não era fácil. Mas tinha um do cara do nosso grupo, que é um dos mentores, digamos lá, que, para a minha sorte, ele era nativo em inglês, né? Eu aprendia como o cara se comportava postura de falar, de ficar quieto, as perguntas que ele fazia para os outros, o que ele segurava a informação para não passar para o inimigo, digamos, ou para o outro lado. Cara, o cara falando era um show e era uma coisa simples, ele falava só o que ele sabia, mas eu vendo os outros trabalharem, pessoas que são representativas do conhecimento que a empresa precisa, cara, é muito bacana. E não após a ideia, eu tive sorte que os dois proprietários são pessoas fantásticas, muito avançadas em relação a mim, a processos produtivos, coisas da, não só de mídia social, mas de processos, de aproveitar o tempo, render mais, coisa simples, não, reunião nossa vai ser uma hora, passou de uma hora, não vai ter reunião mais, fica para a próxima, porque antes de fazer reunião ficava três horas, papo, cafezinho, não sei o quê, então eu aprendi muita coisa sobre diversos assuntos, porque eu me propus, depois que eu aprendi isso, aproveitar dos outros o máximo que eles têm, desde o conteúdo até a forma de se comportar, cara, isso é uma dica que eu dou que vale a pena nesse meio ter uma variedade de funções, se for possível, claro, mas tem que começar como tip também, escrevendo conteúdo sobre apostas. Essas oportunidades vão aparecendo conforme você vai se destacando na comunidade, a gente também pode falar um pouquinho em outro assunto, entrar em outro assunto agora aqui no programa, a relação, por exemplo, quando eu comecei em 2017, 2016, tinha muito menos apostadores, talvez, do que hoje, atualmente, as oportunidades também, acho que eu acredito, eram menores, hoje o mercado cresceu muito, a concorrência entre os apostadores é muito grande, só que também o mercado está crescendo, então as oportunidades também estão crescendo, tem muito mais empresas de conteúdo de apostas, inclusive a Betibola, que eu também trabalho para a Betibola, que foi inclusive o Rodrigo que me indicou ali para o pessoal, o pessoal queria entrar aqui no mercado brasileiro, o Rodrigo, acho que eles convidaram o Rodrigo para ficar sem barco, eu falei, não, nós vamos fazer, tem alguém bom para fazer, aí chegou até você e tal, aquela coisa, eu trato meus conhecidos e amigos o melhor possível, porque o dia que eu ficar desempregado, eu tenho que bater na porta de alguém, me ajuda aí, por enquanto não estamos precisando, Jonas, mas um dia eu vou bater bola lá com você. Então, mas você tem que se destacar, arrumar alguma forma de se destacar, seja pelo blog a Bet, seja registrando o BetAdvisor, seja você indo atrás mesmo, tem diversos fóruns de apostas, seja no Brasil, seja fora do Brasil, você colocando ali o seu conhecimento e vai ser na luta, dia a dia ali, você trabalhando sobre isso, que essas oportunidades vão aparecer, as oportunidades não vão aparecer para você de graça, se não, eu quero ser scout, não. Quem não aparece não tem jeito, cara, desencher o saco de alguém aí, encher o saco do Netuno, do Danilo, mandar e-mail, mandar mensagem, eles respondem, cara, aproveita. É claro que encher o saco do cara à toa, não adianta, se você tiver alguma qualidade, tente passar isso para eles de forma bem clara, eu sei fazer bem isso, mentir falando que você sabe fazer tudo, não adianta, a mentira tem perna curta nessa área, não funciona, então a gente comentou o Blogabest algumas vezes, no começo do Blogabest, posso ver como é que é umas coisas, eu fazia tip gratuita para testar o quanto mexia o mercado, tipo, eu fazia tip séria, não chutava tip, tipo, vou dar tip para esse lado que o cara passar no outro, não, fazia a série e via quanto mexia no mercado asiático, ou até na BES 365 para ver se tinha efeito, e conforme o teor das palavras que eu colocava, que nem clickbait, se você botar lá, não, chance de ouro, mina de ouro, não sei o que, jogador, recém saiu a notícia, vai jogar, conforme o ênfase que você dê, cara, a hora, se você botasse a tip lá, eu acho boa, não mexia nada, era engraçado, porque realmente mexia, aí a gente foi, partiu para fazer o serviço pago, você fez um lá, que foi, acho que, não vi ninguém no Brasil fazer melhor, de ter tanta gente, com resultados tão bons, eu nunca consegui me dedicar muito ou ter como foco principal de fonte de renda ou blog aberto, para mim era sempre o que vier está valendo, então eu fiquei sempre entre 3 e 10 pessoas me pagando, às vezes 15 a 20, mas pouco tempo, em média, realmente era bem pouco, e os caras não entendiam, cara, o serviço é muito bom, a gente manda um e-mail para você, você responde, tira a dúvida, e o cara, sério que só tem 3 caras pagando, você só, 5 só, os caras não acreditavam, alguns foram precisando para pagar por fora, até, mas enfim, eu não posso me dedicar só para você, é como está, e quando eu posso, eu mando as dicas lá, e mesmo assim, não são dicas assim que você ganha 10% de ROI 15, é naquela faixa de 3, 6, que está bom, mas não, os caras querem 15, 20%, e alguns que entendem que uma porcentagem baixa está bom, entendem, mas enfim, além de você, às vezes, também você consegue entrar de outra forma, por exemplo, você não vai se destacar tanto assim, às vezes você pode encontrar, por exemplo, processo seletivo, vira e mexe ali no Facebook, o pessoal de scout, de casa de aposta, estão precisando para esses estados aqui, aí você manda o currículo lá, vai que o pessoal te chama, pode ser uma porta de entrada para você, e aí depois você começa a se desenvolver nesse meio, uma coisa puxa a outra, que a gente está comentando aqui, por exemplo, o clube da aposta, quando eu entrei no clube da aposta, foi mais um convite, que eu já estava um pouco de destaque na comunidade, tudo mais, e preenchi a vaga que estava precisando, mas comigo entrou um desenvolvedor, um desenvolvedor de site junto comigo, que foi processo seletivo, o Paulo Augusto também é quem entrou, o mais recente aqui da equipe de punch também, foi processo seletivo, então assim, essas empresas de conteúdo que estão crescendo aqui no Brasil, e cada vez está vindo mais gente, recentemente na própria BetBall a gente teve que fazer um processo seletivo para contratar um tipster, então vira e mexe tem essas oportunidades também, se você for atrás, você mandar o currículo, e aí pode ser uma porta de entrada para você conseguir um trabalho, e aí você vai mostrando o seu trabalho também, quanto mais você mostra o seu trabalho, mais você vai ganhar o seu trabalho. Concurso de típica, até que tem premiação baixinha, mas enfim, você põe no currículo, eu ganhei lá o concurso do Zé Bolinho lá, ganhou, você vai ganhando o seu espaço, ganhando o seu espaço, quando você vê se já está com um networking muito grande e com várias oportunidades batendo na sua porta. Acho que é mais ou menos nesse sentido, que quem tem interesse realmente em buscar essas oportunidades nas apostas esportivas tem que correr atrás e quando aparecer uma oportunidade tem que estar. A gente sabe que o mercado está crescendo muito e oportunidade não vai faltar nos próximos anos. Se a regularização for positiva, pode dar muito bom para quem quer trabalhar no mundo das apostas, não com apostas realmente diretas. Exatamente. Bom, Rodrigo, vamos falar um pouquinho agora, acho que a gente falou muito aí de scout, vamos falar um pouquinho de sindicato, acho que esse assunto o pessoal tem um pouquinho de interesse mais, deixamos aqui para o final do programa. Falar um pouquinho de sindicato, o que seria o sindicato? Você já comentou um pouco aqui na live? Claro, claro. Então, seria, digamos, o grande salto final para qualquer apostador. Cara, eu quero trabalhar com dinheiro alto, com dinheiro que alguém invista e que eu possa ter lucros maiores, porque geralmente por porcentagem. Depende do combinado, mas em média, eu posso dizer que o sindicato banca as apostas todas, se perder, o prejuízo é deles e o que ganhar 30% é teu. Então, você não tem risco e o que ganhar é lucro. Isso acontece no poker também, é bem normal. Qual é a vantagem? Quando você trabalha por si mesmo, você está lá em casa tomando Coca-Cola, cerveja, apostando. Aqui, a matemática diz que não é para apostar nesse over, mas eu estou vendo o jogo na TV, eu vou mandar esse over. Você sozinho, ninguém está vendo, você não presta contas para ninguém, você não faz relatório para ninguém. Quando você trabalha para alguém, tudo o que você faz tem que ser pensado e bem decidido, não pode ser na flauta. Tem que ser pensado e feito de maneira profissional. E depois vão te cobrar se sair lá apostas mal feitas. Então, trabalhar para alguém tem essa vantagem, te obriga a pegar o topo do topo para o teu melhor. O teu melhor como disciplina, como qualidade técnica, controle mental, enfim, equilíbrio, não te ultar, várias qualidades que você tem que desenvolver ao longo da tua carreira como apostador. Então, mesmo que seja um deal, um negócio, um combinado não muito bom para você, 10%, 15%, sei lá, se tem dúvidas se vão pagar ou não. Isso é a própria besteira que tem, não tenha medo. Se no primeiro mês não pagarem, você trabalha um mês de graça, mas você não pôs o dinheiro do bolso. Claro que se você puder pesquisar quem é a fonte que te convidou, via terceiro, conhece aqueles caras lá. Me convidaram várias vezes para lugares que eu nunca ouvi falar. Eu nem dei bola, nem puxei mais papo. Alguns, eu pergunto, conhece tal pessoa de tal pessoa lá? Ah, conheço, não é confiável, pode falar com ele e tal. Depende da tua networking para perguntar, mas o Google está aí também para poder pesquisar. Então, trabalhar para sindicato investidor, claro, é uma evolução que o mundo quer chegar, mas esteja mentalmente preparado para dar errado. Tem gente que fica nervosa, eu já conheci gente, já tinha depoimento até, que mudou a forma de trabalhar. agora com mais dinheiro eu vou fazer tal coisa. Nunca fez antes de fazer agora? Não, eu era só trabalhar só como modelo, agora eu vou usar o modelo mais na minha cabeça. Porra, faça paperback antes dos dois juntos. Enfim, ou fica nervoso porque dá azar no começo e quer recuperar, ou acha que faz tudo errado, enfim, tem várias situações que só passando por ela que o cara vai adquirir a experiência. Eu te falo que nos primeiros quase dois anos, eu me preocupava com o Bet, se eu perdia, se eu ia perder, no fim do dia eu ficava pensando o que eu fiz, o que eu não fiz, atrapalhava o sono por dois anos, 2014 a 2016. Cara, depois de 2016 até hoje, pode ser o valor que for, pode ser a cagada que eu tenha feito, pode ser o que for. Cara, eu não me coço por nada, fazem quantos anos? Então, seis anos, isso é muito bom para a tua saúde. Cara, imagina, você preocupa, a arma dói o bolso dos outros, ou o teu, porque é a comissão que você ganha, ou você pode perder o emprego e tal. Bom, por um tempo, eu fiquei trabalhando como apostador para o sindicato. Agora, depois que eu fiquei, sei lá, uns oito, sete anos, cara, eu estava no mesmo lugar, eu parei de evoluir. E eu pedi para parar, porque eu estava dando prejuízo, não dava mais lucro, e eu falei, não, tentei várias coisas já, e aí o meu chefe falou, o que era diferente? Eu faço uma porrada de coisa para vocês agora, em vez de apostar também. E é verdade, eu estava fazendo outras funções que eu queria fazer, gostei de fazer, e gosto ainda, que eles precisavam, desde parte administrativa, ou de fazer perfil de tipsters, perfil de apostador, perfil de liga, o que muda de ano para ano em certos mercados, fazer vários relatórios de volumes de dinheiro, limites, como o mercado se comporta em horário por dia, conforme cada liga, conforme cada época do ano, são coisas que alguém tem que fazer, nem tudo o computador faz, ou pegar esses dados que o computador pega e analisar. Então, eu comecei a fazer muito mais trabalho de técnico, e uma vantagem que os sindicatos têm, ou o investidor, ferramentas, eles têm softwares, eles têm o que se precisar de IPTV, estatística, enfim, eles têm o dinheiro para isso, colocam em contato apostadores de diversos lugares do mundo para trocar informação. Cara, o valor disso aí é tremendo, porque além do trabalho do dia a dia normal, você tem alguém para consultar sobre a Islândia, manda uma mensagem para o cara, o cara te responde, Austrália, não sei o quê. E essa troca de informação não privilegiada, mas pessoal, um por um, que não atrapalha o funcionamento do dia a dia do sindicato, porque você tem que prestar conta das suas ligas que você representa, te dá uma chance de entender melhor o mundo como um todo das apostas. E também, boa parte do tempo que eu estou falando que eu trabalhei para o sindicato, eu não apostava em conta minha, sabe? No começo, eu tinha conta em vários lugares, mas eu parei com tudo para ter só uma conta, porque em algum momento eu tentei conciliar uma conta grande do sindicato com as minhas pequenas. Cara, porra, abri seis contas, muita coisa que você não pode administrar. Não pode ser a mesma beste, o mesmo jogo, porque você sabe que vai mexer o mercado. Aí você está pegando informação prevista, já era contra o teu patrão ou apostando a conta a favor, enfim, é esquisito. Eu achava que era melhor não me envolver. E algum tempo eu falei, cara, eu estou muito acomodado, e estou com pouco tempo para estudar como eu estudava antes e meus resultados pioraram. Então, eu falei, eu não quero mais apostar para vocês, quero continuar fazendo o serviço se eu for útil e apostar para a conta minha de novo. Só que eu fiquei dois anos sem apostar para a minha conta e está sendo bom, cara, não me incomodo, porque como eu tenho renda de outras coisas que eu faço e não me preocupo com o dinheiro que vai entrar ou se vai sair, estão pagando as contas, eu consigo pagar as contas da minha casa, não está faltando dinheiro, então eu presto serviço para apostar dez e para o sindicato que eu trabalhava ainda, que está sempre criando projetos novos, não posso falar o nome do site dos projetos, porque, enfim, é realmente sigilo de trabalho, mas estou sempre aprendendo coisas, conhecendo gente diferente, graças a começar um dia o blogabet, scout, estudar para contra as próprias ligas, uma coisa puxa a outra, assim como eu convidei você um dia para um negócio aqui, um convida eu para lá, outro para cá, e tal, e se vocês prestam um serviço de qualidade, e eu tenho que falar aqui, o que é necessário para quem está ouvindo aqui, para trabalhar em qualquer uma dessas áreas, a gente está falando aqui de scout, odd maker, analista, sindicato, disponibilidade, parece besteira, mas o cara quer estudar, trabalhar e trabalhar para alguém, investidor, de noite ou fim de semana, é difícil, cara, porque você vai estar com pouco tempo para estudar e estar disponível para eles, para eles te consultarem, te mandarem fazer coisas, não dá tempo, é full time, o tempo integral, ou seja, disponibilidade, você tem que estudar, cara, estudar a teoria toda dos handicaps, de como é que funciona, tudo, tudo, não pode ter uma palavra em inglês que alguém use que você não saiba no ramo das apostas, então, estudo por conta própria, assistir os vídeos, assistir toda essa galera que tem por aí, os apostilas, estuda tudo, cara, disponibilidade, ah, no começo eu não posso, faz o que se pode, quer, o amigo nosso, o Ferfo, lembra dele bem, né, Jonas, ele tinha um site, cara, gratuito, que ele escrevia de graça, o que ele achava sobre palpite de futebol, sobre os jogos e tal, eu olhava aquele site lá, falei, pô, esse cara é bom, contratei ele para fazer várias coisas, continuo contratando para indiquei para postar 10, para serviços pessoais e tal, e ele fez de graça, cara, o Danilo, o Danilo Martins no Quero Apostar, antes dele ser famoso com os grupos, já acompanhava os trabalhos dele no Quero Apostar, porque era um dos poucos que escrevia sobre Várzea, e escrever com palavras tuas, próprias de opinião, é algo de valor imenso, por quê? Hoje em dia, o Jonas sabe melhor que eu, tem muitos sites que tem texto pronto, que você troca só o nome dos times, o número da odd, do handicap, dos gols, com as mesmas palavras, cara, site assim eu pulo, só que as pessoas que não conhecem acessam sem querer esse site, porque eles são feitos para massa, quantidade tudo meio igual, mas não tem valor nenhum, qualitativo, então se você escrever, nem que seja de graça, blogabete, ou no teu site, no teu blog, não só tips, mas o que você pensa da vida, das apostas, dos times, de como apostar, cara, você já vai ser diferenciado. Eu comecei assim também, eu lembro que eu postava muito conteúdo lá na comunidade do trade esportivo, que acho que é a comunidade do Netuno, na época no Facebook, eu fazia vários estudos ali, um que ficou muito conhecido foi o de ambas marcas, que eu fiz um estudo estatístico lá de ambas marcas, diversas ligas, e colocava lá, de graça, para o pessoal acompanhar, então assim, sempre tente mostrar o seu trabalho, e isso vai abrir as portas para você, como o Rodrigo falou. Continuando sobre sindicatos, eles têm estruturas bem diferentes, mas tem muitos sindicatos fortes e bons que são pequenos. O que são pequenos? Poucas pessoas, digamos, trabalham com casas que a gente chama de recreativas, por exemplo. Ah, mas tem limites pequenos. É, mas se você abrir conta em 50 casas recreativas, já dá uma porrada boa na aposta que você quer. Tem sindicatos muito grandes, esses têm 500 funcionários para mais, são os top mundiais, e eu conheço alguns que têm desse tamanho. Agora, entre os sindicatos pequenos com meia dúzia, 10 pessoas, e os de 500, tem vários formatos. E, basicamente, eles querem quem entenda de como funciona o mercado, os limites, que horários que abrem, que liga tem horas de abertura errada e que dura pouco, que liga abre com muita excedência e tem onde apostar em casa soft, que são os books recreativos, entre aspas. Como que funcionam os sites oficiais, digamos, do mainstream, que é Betfair, Pinnacle, um olho to bet, Bet365. aonde pode pôr o dinheiro? Porque não adianta você ser bom nas apostas e não conseguir alavancar, no bom sentido, alavancar o dinheiro evoluindo, né? Você tem uma ideia boa, um produto bom, mas se não tiver como transformar ele em dinheiro, não serve. Então, tem espaço, e para aparecer, eu recomendo realmente bloga Bet, e enche o saco dos amigos que você sabe, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém lá da Sérvia, que tem um esquema. Você deve ter sempre já esses e-mails da Guslávia, da Sérvia, esses caras sempre procuram a gente lá pelo bloga Bet. Alguns, até que eu recusei por anos e anos, que eu achava que era esquisito, hoje em dia eu vi que são bem informados e funcionam e deram certo até. Bom, se eu soubesse que ia dar certo, era fácil, mas tem pessoas com propostas muito loucas por aí, que às vezes fica meio, é melhor refugar. Mas para aparecer, nada melhor do que acertar uma odd, acertar uma aposta e postar isso em algum lugar. Então, é o primeiro passo, você mostrar que acerta alguma coisa, nem que seja na sorte. O primeiro sindicato que eu comecei, tem muitos sindicatos também que trabalham com recomendação, quem já está dentro do sindicato, recomenda outros apostadores para entrar no sindicato, eu lembro que tinha um apostador alemão. Aquele que manda uma bolinha para a tua casa? É, é esse mesmo, é esse mesmo. Eu comecei justamente nesse aí, a Pantinha, acho que a gente pode falar aqui, é muito falado na comunidade desse sindicato, e eu lembro que foi um alemão que me seguia lá no Blogabete, ele me indicou para esse sindicato da Pantinha, eu entrei e comecei a fazer as apostas lá, e inclusive o próprio alemão tinha um mini sindicato, ele era um investidor também, e ele também me contratava para eu enviar apostas para ele, no caso também. e aí vai recebendo e-mail também diversos, você falou desses sindicatos menores, que nem sempre o sindicato vai ter uma fachada de uma empresa, às vezes é só realmente quatro, cinco pessoas lá que colocam dinheiro e vão atrás de tipsters que são muito bons aí no mundo todo, e tem uma rede de networking bom aí que consegue rentabilizar para eles. Inclusive, eu trabalhei recentemente para um que era inclusive nesse que você falou, que era softbooks, que são as casas europeias, em que elas limitam, mas eles tinham bots lá que você, eles tinham sabe, você mandava aposta lá, o bot replicava em 50 contas ao mesmo tempo, aí passava uma semana ali, essa semana não dá para mandar aposta, aqui os botes estão em manutenção lá, que o site mudou. Claro, tem que abrir contas novas. Ou abre contas novas, ou o script do site mudou, eles têm que ajustar o bot. Exatamente. E vai muito disto. Acontecia isso. E vai varrendo, varrendo, varrendo. Isso. Então, tem diversas formas, tem sindicato aí que às vezes quer mais saber também de informação, não quer saber de tipo propriamente dito, contrata o cara para, pô, ele é o analista-chefe desse campeonato. Claro. Ele vai ter 40 analistas-chefe, um para cada campeonato do mundo, em que esse pessoal vai acompanhar de perto as equipes, vai passar as informações, ah, o time está salário atrasado, o time está sem motivação, quer derrubar o técnico, quer realmente saber essas informações mais qualitativas para eles fazerem as apostas. Às vezes, a gente nem manda as apostas em si. Eu trabalho também para uma empresa de fora que eles só pedem essa análise, mas do momento, é isso mesmo, quais são os prováveis titulares aí que vão jogar, se tem chance de poupar ou não. Às vezes, o pessoal nem quer realmente uma tip em si. E é muito legal ver todas essas oportunidades e é realmente começando sempre tentando se destacar em algum fórum, algum borabete. Você não vai ser chamado para o publicar se eles não souberam que você existe, né, cara? Sim. E eu acho que também aqui no Brasil, Rodrigo, não sei se você partilha dessa mesma opinião, se for uma regulamentação boa, eu vejo pelo menos, eu que já estou no Mundas Após há 4, 5 anos, eu acho que lá fora é muito mais envolvida as apostas do que aqui no Brasil. O Brasil é só assim, só está começando, eu tenho essa percepção, só está começando aqui no Brasil. Quando daqui a 10, 20 anos aqui no Brasil vai estar com a mentalidade de ir lá fora? Aí vai ter muita oportunidade aqui no Brasil, vai ter muitos sindicatos aqui no Brasil, eu acho que tem muito para crescer ainda. O que você acha disso aí? Já tem grupos bem formados, cara. Mesmo que eles operem fora do país, ou já pararem de operar, ou tem gente contratando, ou mudando de área. Volta e meia, você vê, pelo Instagram e tal. Agora, a gente que não conhece todo mundo, fica na dúvida se é um trabalho sério ou é só fachada. Porque também, um dia você montar um escritório bonito e falar que você é profissional, é fácil. E também fabricar números que não dá para conferir, né? Então, para quem está ouvindo aí e não é da área e tal, e é iniciante, cuidado porque não é só porque está no Instagram, no YouTube, na propaganda, no Facebook, que é verdade, né? Porque, na verdade, tudo que envolve dinheiro, cara, o teu dinheiro principalmente, cuidado, cara. Não ponha o dinheiro muito antes para ver se funciona. Principalmente comprar coisa que é vitalícia. Pagou uma vez? Ah, tenho para sempre, mas se for uma bomba, para sempre você vai jogar fora, depois não vai dar para nada. É, isso eu não sei, né? Talvez lá fora, não sei como que é o marketing lá fora, mas aqui no Brasil a gente vê que realmente essa parte, às vezes tem pessoal que pega muito pesado no marketing, às vezes até é bom, mas pega tão pesado no marketing que fica mal visto, né? E são produtos que prometem, 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 e aí o cara acaba comprando e aí abandona o mundo das apostas sem realmente conhecer. tudo ganhava, né? Realmente é difícil distrair o dinheiro, né? Dinheiro puxa dinheiro, por isso que faz parte da gente querer trabalhar com mais dinheiro para sindicato ou para investidor. Faz parte, sim. Agora, pegar tudo de graça é difícil. Até a gente que trabalha com grupo, juntamente a gente já fez grupo ou blogabet ou serviço de venda, é o trabalho honesto, né, cara? A gente não promete que vai acertar tudo para sempre, mas tem um histórico lá salvo e as pessoas podem consultar o que você fez no passado e se está fazendo valendo presente o resultado, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Sim. Inclusive isso é uma outra forma, né? Você vender a sua própria análise como um grupo de tips, você ser um tipster, você apostar com o seu dinheiro, essas formas aí que a gente não mencionou muito porque já é conhecido aí na comunidade, né? A ideia aqui desse boteco é realmente trazer essa parte mais de bastidor, né? Como que são essas outras fontes aí de... E outra coisa que abre oportunidade também, Rodrigo, é a questão não só talvez você ser um apostador e trabalhar nessa, mas você trabalhar também às vezes, vamos supor, você é da área de TI, você sabe desenvolver um site. Ah, sim, cara. Você entrar numa empresa que está criando conteúdo para desenvolver o site aí pode ser uma parte de entrada também, você entra como desenvolvedor. Tem muito impacto. Aí você conhece, você pode migrar dentro da própria empresa talvez para uma área de aposta. Então às vezes pode ser dessa forma também. Tem design, tem desenvolvedor de site, tem questão de marketing, fazer anúncio de produto. Então é uma gama realmente imensa que a gente tem de oportunidades além dessas que a gente já mencionou, né? É, é até sacanagem você perguntar isso para mim, é mais fácil. Eu pergunto para você porque você é dessa área. Mas eu te falo que seria pessimista falar, não, no futuro vai ser só o robô e a gente não. Não é assim, né? Pelo que a gente comentou aqui já de a palavra qualitativa, a gente não usou ela à toa, não. Uma das grandes dicas que me deram na vida para analisar ligas e jogos e times é tentar entender que aquele placar que está lá na tabela pode não representar muito bem o que foi o jogo. Às vezes o gol é na cagada, às vezes o time não merecia perder. Então você tem um certo controle teu pessoal de como foi o resultado justo do jogo, seja usando o XG, seja usando o teu olhômetro acompanhando os jogos ou lendo os highlights e as notícias no dia seguinte de forma condensada que fala que não era para ser 3x0 e sim, 1x0 ou 2x1, isso te dá um ajuste melhor mais fino do que a tabela mostra. Da mesma forma os robôs, os engenheiros, os modelos e tal são importantes, claro, mas ainda vai precisar da opinião humana. Agora, é inegável que os robôs estão aí para ajudar que nem você falou aqui para replicar 50 apostas. É óbvio que é bom. Ah, mas o robô sozinho não ganha dinheiro. Ele sozinho não ganha dinheiro, mas depois que você monta uma aposta e você quer replicar em vários sites ou que nem o trabalho com o Traderball que é para quando atingir certa situação de alertas, não só ele te alerta como ele aposta. É uma ferramenta que ainda vai ser adicionada com mais fatores para ficar cada vez mais próxima ao que o olho humano você com o mouse agora vai. Parece simples, né? O ser humano olhar o jogo, olhar as odds com o mouse e fazer aposta. só que o processo do olho, do cérebro nosso carrega uma experiência padrões que você já viu milhares de vezes, anos de emoção daquilo. Parece que um simples clique traduz tudo aquilo, mas tem muita bagagem e reconhecimento de padrão embutidos. Mas tem como replicar de certa forma com os botes. Não só para fazer apostas, tá gente? Mas no trabalho dos apostos do dia a dia a gente usa ferramentas de inteligência artificial ou de robôs para o fluxo de produção, para relatórios, um monte de coisa que a gente gastava às vezes dias para fazer, e já faz anos isso, que toda semana tem que fechar os relatórios semanais de vários lugares que os trabalhos são diferentes, mas eles têm essa mesma característica que tem que fechar as contas dos números. Cara, a gente ficava de segunda até quinta para fechar a semana. Aí tinha sexta e sábado e domingo começava de novo. hoje em dia a gente consegue fechar no mesmo dia graças a vários processos automatizados. Assim como as casas de apostas têm o seu algoritmo Midas, eu acho que foi o nome que foi inventado pelos cassinos para fazer a oferta de odds ao vivo nos anos 70, se não me engano. Acho que o algoritmo Midas, que foi o primeiro a... Antes ele só apostava antes dos jogos, ou no intervalo. Depois, não, eles conseguem ir acompanhando a ordem conforme o tempo de jogo ou a movimentação do dinheiro. E isso as casas têm. Já é possível modular isso e o apostador ter também de forma programada para o programador, você que entende isso aí, para ter o próprio robozinho que fala as estatísticas. A diferença é que o teu robozinho não vai ter uma base de dados tão grande que as casas têm. Eles usam o banco de dados de bilhares de jogos que ele tem para alguma coisa, que é em jogos que está 1x0, qual a chance do time virar naquela liga, naquele tempo, naquele minuto. Eles têm esses dados. A gente pode fazer um robô, mas se não tiver os dados para um software, que seja aplicativo, mas se não tiver os dados é complicado. Então, a gente está realmente atrás das casas, mas cada dia mais tem serviços oferecidos por empresas, tanto de estatísticas como o banco de dados, como até câmeras, cara, que filmam os jogos e te dão os relatórios, porque as câmeras da TV não pegam eventualmente os 22, pegam só onde está a bola. Mas tem softwares já apresentados aí, inclusive na SLO, eu tive vendo um lá que mediam a temperatura de cada jogador durante o jogo inteiro. Ah, mas para quê? Quem entende de medicina esportiva sabe o que significa o calor depois que o cara corre, o tempo de resfriamento, qual o tempo de recuperação e conseguem trabalhar com esses dados de forma melhor. Então, esses dados estão aí e estão usando, cara. Tem muita coisa aí que os grandes apostadores, sindicatos e clubes gastam de dinheiro nessa área que lendo em livros mais atuais estão revolucionando a forma de jogar futebol, entender o futebol e que o apostador vai ter que acabar chegando a esses números. É lógico que tudo envolve dinheiro e acesso a tecnologias, mas vai acontecer, né, cara? E quem trabalha com isso tem espaço, cara. Na próxima Copa aí no Qatar já vai ter o VAR já lá, o impedimento semiautomático, saiu a notícia já que a bola vai ter uma frequência lá de 500 por segundo e não vai ter mais aquela dúvida se foi frame antes, frame depois, não vai ter mais isso, então já vai dar para calcular já semiautomaticamente. Ou seja, o bandeirinha, daqui uns 10 anos talvez nem tenha bandeirinha mais, né? E realmente a tecnologia está avançando muito. Boa, acho que é isso, desconto, a gente falou muita coisa aqui no programa. É, e se deixar a gente vai falando, né? Tem algum assunto ainda, será que a gente não abordou aí? Cara, escrever de jogos é importante, que a gente falou. Talvez um pouco de afiliação das casas, não sei. Cara, eu nunca trabalhei com isso, mas entendo como é que funciona, porque alguns amigos trabalham com isso e também, quando você trabalha para algum site ou outro, tem que fazer os fechamentos, relatórios e tal, acompanhar as coisas. Eu acho honesto e justo, cara, no começo, eu vi muita briga em pessoas com receio, ah, putz, se eu for afiliado, as pessoas que apostarem pelo meu link, elas perderem, eu vou ganhar dinheiro em cima delas. cara, você não vai interferir que elas ganham o perco e se elas ganharem, você vai perder dinheiro ou não deixar de ganhar. É justo, cara, você não precisa forçar ninguém a perder dinheiro. Eu penso mais ou menos assim, né? Bom, perder dinheiro vai ter a possibilidade que vai estar perdendo. Com o conteúdo, né? Porque geralmente a filiação está atrelada com algum tipo de conteúdo. E se o conteúdo for de qualidade, for realmente um conteúdo bom, você pelo menos está dando a oportunidade dessas pessoas, desses apostadores de terem a chance de conhecer realmente como funciona o mundo das apostas, realmente conhecer como faz para realmente ganhar dinheiro, que é na batalha diária ali, a questão de metodologias, controle emocional, questão de banco. Você está dando essa oportunidade para as pessoas. Então, o que elas vão fazer com essa oportunidade é aí que vai de pessoa para pessoa, vai pessoa que realmente vai perder e vai ter pessoa que vai... O modelo das casas de apostas com afiliação, eu acho o quê? Eu posso estar falando uma coisa errada, sim, mas eu estou vendo por aí pelo Instagram gente vendendo qualquer serviço, um robô, tipe, não sei, grupo VIP e tal, e quem revende também ganha. Sim. Aí fica, parece que um negócio, uma pirâmide assim, gigante, que só os trojos entre aspas que compram que perdem, todo mundo ganha. E se vai ser bom, o produto não, não se sabe, mas tanto dinheiro que entra acaba contratando um tipo de ser bom e fica bom. É bem complicado o cara ser iniciante hoje em dia e saber o que é honesto, o que é sério, o que é bom, o que vale a pena. É bem complicado. Isso realmente. Tem até a filiação para vender curso ou, sei lá. É, a filiação da filiação. É, aí você vai lá perguntar alguma coisa, 10 caras que já são envolvidos no negócio, que vão lucrar junto, falando bem. Aí o cara inocente, pô, 10 caras falando bem deve ser bom, mas é tudo agente, já que você está revendendo igual. Às vezes é pessoa que tem perfil pago para comentar bem, às vezes até isso. é tanta coisa complicada, bicho. Então quem está ouvindo a gente aí tem a sabência de pôr o dinheiro. Eu sempre fui muito pé atrás no Mundos Após, assistir a qualquer tipo de conteúdo. Pô, está prometendo coisa muito fácil, está prometendo uma coisa que, pô, sempre fui pé atrás, desconfia, sempre desconfia e sempre procure realmente pessoas que falem a verdade, que realmente mostrem a cara ali, mostrem o dia a dia, mostrem os heads, não ficam mostrando somente print de green, porque aí sim você vai ter certeza que são as pessoas que dá para confiar para você, sei lá, comprar um produto, um serviço e é isso. Bom, acho que ele chegou aqui no final do programa já, falando de diversos assuntos aí. Desconso, queria agradecer demais a disponibilidade de estar presente aqui no Boteco do Clubão. Pô, seu conhecimento muito bom aqui para a comunidade. realmente poucas pessoas têm esse conhecimento que você tem e eu acho que esse bate-papo que a gente teve, né? Tem muita coisa que a gente não pode falar, né, José? Ah, sim, mas só de comentar como funciona a questão de, só de como funciona realmente essas oportunidades, acho que já está de muito, muito avalia para quem acompanha a gente. Será que tem a ser inútil? Sim. E queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente até aqui. chance, né? Eu já só assisto o programa de vocês há muitos anos já, né? E fazer parte desse convidado também é uma honra, eu agradeço o convite aí. Show de bola. E também queria agradecer a todo mundo aí que assistiu o programa até aqui, deixa o like aí também quem ficou até o final da like e deixa seu comentário aí porque a gente vai responder as dúvidas que surgirem aqui nos comentários, possivelmente o Disconze pode aparecer nos comentários também para se tiver alguma dúvida específica aí para ele, pode deixar aí também que ele vai estar respondendo. E é isso, galera. Deixar também o convite para vocês conhecerem a LearningBatch, a nova plataforma de cursos do Clube da Aposta. Lá tem cursos gratuitos com qualidade de curso pago. A gente passou no ano passado ali, o pessoal do clube passou lá em Minas Gerais uma semana gravando esses cursos e está saindo agora esse resultado aí para vocês, tá? São cursos muito bons. Entre ali no link da descrição e conheça a nova plataforma de cursos do Clubão, beleza? É isso aí, galera. Obrigado aí por mais um episódio do Boteco do Clubão. Obrigado, Disconze. e a gente se vê nos próximos episódios com mais conteúdos aí para vocês. Falou! Valeu! E aí Obrigado.